Olá pessoal, vou mostrar aqui como fazer para transformar um transformador, está vendo, como esse aqui, que é corrente alternada em corrente contínua, como vocês podem ver aqui na especificação, está falando que ele entra 127 volts, na realidade 120, 60 hertz, tem 12 watts de potência e uma saída de 1 ampere por 9 volts de corrente alternada, VAC, só que eu preciso de corrente contínua, então o que eu vou fazer, eu vou, eu abri ele aqui, ele é lacrado, então você vai chegar até o trafo, eu tirei o trafo ali, desencaixa aqui, está vendo, e aí você vai ter acesso aí ao secundário, esse aqui é o primário onde entra energia e aqui o secundário sai 9 volts alternado, você vai precisar de uma ponte retificadora que nem essa, está vendo, aqui está até a marca dela, o modelo, né, KBP210, tá, mas você pode usar outras fontes retificadoras, né, desde que ela aguente a potência de 12 watts e você vai precisar de um capacitor eletrolítico de 1.000 microfarad por 50 volts, tá, então nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos descascar aqui, ó, o estanhar, ok, vou pegar essa pecinha aqui, tá, e nós vamos soldar, tá vendo aqui, ó, tem alternada, AC, ó, essas duas do meio é alternada, então tanto faz a polaridade, eu soldar de assim, ó, de assim, eu só tenho que soldar esses dois fios aqui, ó, não tem problema inverter no meio aqui, tá, então vamos soldar aqui no meio e vou soldar esse outro aqui, ó, pronto, ó, já soldei, tá, então aqui já vai sair a corrente contínua, o mais e o menos, tá, só que para tirar o ripple eu vou utilizar esse capacitor de 1.000 microfarad, né, então eu vou estar soldando, ó, o lado negativo dele, que é essa faixa aqui, eu vou soldar no menos e o outro lado é o lado mais, então, ou o terminal, né, o menor aqui é menos e o maior é mais, então eu vou pegar esse terminalzinho menos aqui, ó, deixa eu botar mais para cá, eu vou pegar esse terminalzinho menos e vou soldar aqui, ó, ó, perfeito, e agora eu vou soldar o terminalzinho mais, né, positivo, vou soldar aqui no positivo, no mais também, bom, aí tá soldado aqui, né, agora é o seguinte, nós vamos pegar um fio, tá, um fio normal aí, que é o fio de saída, e nós vamos soldar aqui, ó, eu tô usando um fio amarelo e um marrom, mas vocês poderiam usar qualquer cor, tá, então eu vou usar o amarelo e o marrom, eu vou fazer uma ponta aqui, como esse transformador é um transformador que aguenta um ampere, interessante é vocês colocar, claro, um fio que aguente um ampere de corrente pontínua, tá, então, mas como um ampere é pouco, né, vocês vão encontrar facilmente aí um fiozinho fino aí, dá para usar, como podem ver, olha, eu fiz as duas pontas, vou estanhar, bom, então eu vou ligar o seguinte, o marrom eu vou deixar no negativo, tá, geralmente os fios mais escuros, se você tiver aí, né, o preto é o ideal, tá, para jogar aí no negativo, mas se não tiver, você pode estar usando aí, né, normalmente um outro fio aí, mas você não pode inverter aí o equipamento aí, a polaridade, né, certo, então o marrom eu liguei aí no negativo e agora virando, vou virar ela legal aqui, tá, para ligar o positivo aqui, pronto, está soldado, tá, agora eu vou encaixar o transformador aqui no lugar, certo, é importante eu isolar essa área, né, então eu vou, é, passar uma fita aqui para que eles não se encostem e tal, né, então vou passar uma fita aqui, vou pausar e já vou, bom, aí eu passei a fita, né, bonita não ficou, mas vai funcionar, então aí eu faço um nó aqui, tá, eu vou deixar esse nó bem próximo a ponta aqui, né, deixei um nozão ali na ponta, que é para não dar tranco, que é para não dar tranco aqui nos componentes, né, tá, então, não sei se dá para ver, ó, tá aqui, né, vamos ver se eu consigo pôr esse trem aqui, aqui, eu já vi que o espaço dá, tá, bom, vou fechar ele aqui agora, já já eu mostro aqui, bom, vou usar uma cola aqui, tá, já que eu não sei untar a fita, então eu vou botar essa cola aqui, vou colocar agora a tomada ali, colocar a tomada ali, essas duas pontas, tá, é a saída do amarelo, fiz até exageradamente grande esse fio, né, lembrando que o amarelo é o positivo e esse daqui é o negativo, né, ele vai dar um pouco mais que 9 volts, tá, pessoal, por quê? Porque ele, primeiro porque ele está no vazio, tá, sem nada, sem nenhuma carga, e segundo, quando você retifica, ele sobe um pouquinho, né, então, coloquei aqui, ó, as pontas de prova do multímetro, vou deixar até do lado aqui, ó, coloquei aqui, ó, a vermelha ligada aqui, a amarela ligada aqui, e aqui o multímetro e aqui a fonte que eu vou ligar lá na coisa lá, aí já está dando 2 volts aí, não sei nem porquê, meu multímetro aqui está meio doido, tá, agora deu normal, bom, vou ligar a tomada, tá, se aqui couber, veja que passou, né, que eu falei, era de 9 volts, mas está dando 13.9 volts, por quê? Porque ele está no vazio, né, então ele fica mais, com a tensão mais forte. Bom, é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, tá. E aí 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 E aí